Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar, desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá aquele like, compartilha, peça para quem você compartilhar Também se inscrever, dá um like, compartilhar, beleza? Então galera, o Flamengo anda se chamando atenção, como sempre, no mundo inteiro Imagina aqui na América do Sul e na Argentina Que o jornal argentino exaltou o poderio do Flamengo, financeiro do Flamengo Só com arrecadação de camisas O Flamengo, que é um time que tem muitos torcedores É a maior torcida do Brasil, com seus mais de 40 milhões de torcedores E com certeza iria sim valorizar a sua pedida na publicidade das camisetas Com toda certeza Então, por exemplo, agora só em camiseta, no patrocínio de camiseta O Flamengo fatura 150 milhões de reais, quase 150 milhões de reais 26,2 milhões de dólares ao ano É muita grana, mano Muita grana mesmo, né? E quem são esses patrocinadores, né? Agora foi reformado aí o contrato com a Pixbet, né? Que vai pagar 24 milhões anuais Foi firmado até o final de 2023 E receberá no mínimo 48 milhões em dois anos É grana pra caramba, né? As grandes fontes de renda ainda continuam lá Adidas tem 40 milhões anuais BRB, patrocinador master, né? Com 32 milhões por ano Além deles ainda tem Mercado Livre, 18 milhões Grupo Total, mais 8 milhões Team, 4 milhões E Mós, 3,5 milhões É grana pra caramba Só na camiseta É exatamente isso que Com certeza é uma camiseta que vale muito No Flamengo, assim como a do Palmeiras Também tem um contrato grande pra caramba Com a Crefisa lá E a faculdade, os fãs lá E o Flamengo tá aí fazendo a sua parte Enquanto os seus dirigentes estão lá na Europa Tentando trazer um novo técnico Pra dirigir esse grande time Esse grande elenco que tem o Flamengo Aqui o marketing vai renovando os contratos De acordo com a grandeza do Flamengo Principalmente depois da reformulação A gente sabe que o contrato com a Adidas, por exemplo Tinha sido feito antes da reformulação E agora, acho que quase 10 anos depois Com certeza tem que ser valorizado, né? Porque a Adidas agora está sendo muito mais vista Até não só pelos torcedores do Flamengo Mas por todos aqueles que assistem aos jogos do Flamengo Que veem as cores do Flamengo Que ouvem falar do Flamengo e assim por diante, né? Por mais que o time nessa temporada agora de 2021 Não teve tanto sucesso Mas continua grande, continua enorme Tem um elenco muito bom Não tem nem dúvida quanto a isso, né? A gente acredita que trazendo-se um técnico aí Um técnico um pouco mais estrategista Talvez ele consiga fazer esse time jogar mais do que estava jogando E jogar muito mais do que a gente sabe que ele pode jogar, né? Com certeza, né? Jogar muito mais do que joga Porque a gente sabe que o Flamengo pode jogar muito mais E pode ser sim voltar aquele time que estava Metendo o goleado em todo mundo aí, né? É, muito bom aí É isso, galera Então o Flamengo Chamando a atenção do mundo E ainda mais dos argentinos Imagina, né? A Argentina deve ter uma raiva, né, cara? Os argentinos estão nervosos aí Porque os times deles não chegam mais Nas finais da Libertadores, né? Está sendo dominado aí por time brasileiro E vamos ver agora essa de 2022 Que tem mais time brasileiro ainda Como é que vai ficar esse negócio aí Fazer o que, né, meus amigos gringos argentinos? Por um tempo vocês dominaram Agora é a nossa vez E nós vamos fazer muito bem esse domínio aí Com certeza Beleza? Até mais!